Olá Nerds, sejam muito bem-vindos ao primeiro Nerdologia, um spin-off do Nerd Office. Eu sou Atili Amarino, biólogo, pesquisador e campeão de tiro ao zumbi com ervilhas. E pra começar, vamos ver com a arte do Rodrigo o que aconteceria à comunidade no caso de um levante zumbi. Antes de tudo, aviso, spoilers gigantes dos filmes comentados. Ah, e vamos tratar aqui dos zumbis transformados por infecção e não levante dos mortos, inferno cheio de mais ou qualquer coisa dos gêneros mais antigos. Em filmes de contágio, como World War Z e Extermínio, a doença quase sempre é causada por um vírus, o que faz muito sentido biológico. Doenças recentes que saltaram de animais também são causadas por vírus como nipa, rendra e ebola. Uma doença causada por qualquer agente infeccioso transmitido por fluidos contaminados ou pela mordida, explica muito bem aquela cena do Brad Pitt na beira do prédio contando os segundos pra ver se ele foi infectado de verdade. E a melhor cena de todos do extermínio. Agora, assumindo que a nossa infecção é causada por um vírus, quanto tempo ele levaria pra transformar uma pessoa em um zumbi? Em uma abordagem mais conservadora, como a do livro que motivou o filme do World War Z, a pessoa leva algumas horas ou mesmo dias pra poder se transformar, o que condiz com o tempo de uma infecção normal. Afinal, o vírus ou bactéria tem que cair na corrente sanguínea, circular, se estabelecer em algum lugar e replicar pra depois se parar no cérebro da vítima e transformar ela num zumbi. E claro, levar uma mordida no pescoço ou no ombro transformaria uma pessoa muito mais rápido do que levar uma mordida no pé ou na canela. Por isso mesmo, os 12 segundos que alguém leva pra se transformar no Guerra Mundial Z são muito pouco tempo. Mesmo uma toxina que não precisa se replicar pra agir demora mais do que isso. E a vespa esbidenal da Ampulex Compressa mostra como uma toxina aplicada mesmo diretamente no cérebro de uma vítima bem menos complexa do que a gente pode levar mais tempo pra agir. Essa vespa, além de caçadora de baratas, é uma neurocirurgiã. Ela é capaz de paralisar sua presa e enfiar um ferrão dentro do cérebro da barata, onde ela vai soltar uma neurotoxina que vai levar de 30 a 40 minutos pra agir e vai deixar a barata dócil, pronta pra ser carregada pela coleira pra toca dela. Tudo isso pra vespa garantir comida fresca pros seus filhotes. Ela vai conduzir a barata até a toca dela, onde ela vai colocar um ovo de onde sai uma larvinha que devora a barata viva por até 8 dias. Que vai depois formar um casulo, empupar, sofrer metamorfose e fazer um adulto que vai ter uma saída triunfante. Ou seja, apesar de um ferrão que vai guiar ela pro ponto exato e uma toxina desenhada pra transformar o cérebro da barata em um zumbi, a Ampulex Compressa tem que esperar bem mais do que os 12 segundos pra poder fazer isso. Outro problema de uma transformação tão rápida quanto essa é que uma doença dessa nunca conseguiria se espalhar tão bem. Uma doença infecciosa como a gripe depende de pessoas que tem poucos sintomas e demoram bastante pra manifestar eles. São essas pessoas que vão se mover pra outros lugares e levar a doença com elas. O destino do avião onde tá o personagem do Brad Pitt mostra o que aconteceria numa situação onde as pessoas conseguem ver muito bem quem tá doente. Um conceito epidemiológico bem legal que aparece no Guerra Mundial Z acontece quando o Gary Lane vai atrás dos primeiros casos da doença na Coreia e descobre que os transformados originais levaram até 10 minutos pra ocorrer. E só depois a transformação ficou mais rápida. Isso faz muito sentido biológico e já foi observado no caso de doenças emergentes como a Síndrome Respiratória Aguda que aconteceu no final de 2002, começo de 2003. A SARS começou no interior da China quando um coronavírus saltou da civeta, um mamífero bem simpático que é comida por lá, pros tratadores que cuidavam dela. Os primeiros casos tinham uma progressão mais lenta e muito menos chances de contágio do que os seguintes. E conforme a doença progrediu, os vírus que conseguiam infectar melhor as pessoas passaram mais adiante. E hoje em dia se sabe até quais foram as mutações necessárias pra que isso acontecesse. Ou seja, uma doença começar com uma progressão mais lenta e ser passada mais facilmente conforme ela vai se adaptando a um novo hospedeiro faz todo sentido biológico. Ainda mais com o tanto de hospedeiros em potencial que a gente vê no filme. O que nos leva ao maior spoiler da história, que é a noção de que o vírus poderia evitar pessoas fracas ou convalescentes. Vários animais como os cães são capazes de sentir o cheiro de pessoas doentes e entender que tem algo de errado ali. Tem inclusive equipes treinando ratos pra desenvolver testes de laboratório baratos pra cheirar pessoas com tuberculose. O único problema tá na solução dos cientistas do filme, que desenvolveram um híbrido do vírus da varíola com outros pra injetar nas pessoas que ficavam doentes, não eram mais atacadas pelos zumbis e agora podiam se defender. Tem algo de errado com essa ideia. Se o ponto era deixar a pessoa doente de maneira que o zumbi pudesse reconhecer o cheiro dela e que ela permanecesse doente por um bom tempo, eu sugiro a tuberculose. É uma bactéria que se instala no pulmão e causa uma infecção que pode durar até anos se não for bem tratada. Mas que se escolherem a cepa certa, pode ser curada depois com um antibiótico. Porque se eles usarem um vírus, a não ser num caso como o da herpes, que a gente pode carregar a vida inteira sem sintomas, a maioria das pessoas ia se curar disso e ficar apetitosa em pouco tempo. E só pra completar, no filme eles contam mais ou menos 90 dias até a humanidade estar completamente ferrada. Na vida real, quanto tempo a gente teria antes desse fim do mundo? Existem vários modelos matemáticos pra entender como que uma epidemia acontece, mas o modelo que descreve uma epidemia zumbi é o mais cruel de todos, porque ele assume que todo mundo que é mordido fica doente. Ou seja, eu só tenho infectados e suscetíveis. Pra mostrar como um modelo desse implica em coisa muito séria, eu fiz uma simulação usando o programa Glimvis, que é de importância epidemiológica, médica, a gente usa ele pra reproduzir epidemias, e coloquei um modelo aqui que só assume infectados e suscetíveis. E a gente pode ver que em menos de 90 dias a humanidade já era. Então protocolo Blue Hand em mãos, porque o dia que a gente precisar reagir pra uma situação dessa, a coisa tem que ser muito rápida. Então boa sorte, nerds! Não se esqueça de mirar na cabeça, curtir o vídeo, se inscrever no canal, e nos vemos toda quinta-feira no próximo Nerdologia. Por favor, críticas, sugestões, comentários e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no Twitter e no Facebook. Esse episódio do Nerdologia foi um oferecimento de Assassin's Creed 4 Black Flag, da Ubisoft. Saiba mais sobre o game clicando no link da fanpage aí no post. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho